Salve rapazes, de volta com o nosso incrível draftzinho, olha só, olha só o Fernando Morientes, poxa mano, tem um mutante dele né Mas vamos começar com ele então, melhor cartinha, já deixa o like, se inscreve no canal, fiquem ligados aí nos vídeos Eita, dona EA hoje começou com o pé esquerdo aqui no negócio né, só mandando o cara mais ou menos Então deixa eu botar aqui mais um campeonato espanhol, pelo amor de Deus, vamos melhorar isso, vai Ele é... não, 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 não Será rapaziada, que eu vou ser obrigado a montar um outro time, que esse início aqui foi desanimador mano Nossa senhora, esquece, tá muito ruim, tá muito ruim, vamos lá, meio campo central Meu pai, não, 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 não tô, não, sério, não tô acreditando Ou EA mexeu já no draft aqui, ou eu tô com muito azar mano Aí do nada um Jorginho pra dar uma alegria pro povo brasileiro né, mas ó, tá feio o negócio Vamos pra zaga, Bonucci, não sei nem quem escolher Tô escolhendo o maior overall Mano, pra ver se dá uma liga aqui, mas tá feio o negócio Vamos de goleiro já Ó, temos aqui o... é, vou ter que montar o outro time Só se o banco de reserva vier tipo um nível muito apelão rapaziada, mas assim Difícil hein, tem o Davis interessante, o Roberto até seria interessante pra entrosamento Mas deixa eu botar o Davis aqui mesmo E de lateral, Dani Alves, então assim ó, resumo 90 De classificação do time titular, mas assim, muito ruim E continua vindo cartinhas aqui ó, complicadas Alex Telles, bravo Vamos pegar o Alex Telles aqui Dar mais entrosamento pro time Aí me manda um Arnold e um Hernandes né, eu gosto desse Hernandes, já falei pra vocês O problema é que eu já tô cheio de lateral esquerdo bom Eu já tô cheio de lateral direito bom E não mandou zagueiro, então vou pegar o Arnold mesmo A gente ganha um pouquinho mais de entrosamento Aqui esquece, lixo do lixo Aqui temos o Cross Já vai entrar aqui nessa meiuca melhor né, bem melhor Interessante aqui rapaziada, o Reina seria a melhor opção Vou perder entrosamento Também tem o Madson, pô o Madson seria a melhor opção Então vamos com ele, vai, deixa eu botar ele lá na ponta esquerda ó A gente conseguiu dar um jeito em entrosamento né Tipo, o time começou todo mais ou menos O entrosamento a gente ajeitou Caraca, me meteu um corto A então mano Pô, eu tô bem de goleiro, esse é o problema né Na esquerda eu tô mal, na ponta esquerda Tem o Werner ainda também cara Que eu posso usar ele aqui de alguma forma Não peguei o corto A porque o goleiro tá fechadinho lá atrás Dempsey, Sané Aqui foi bom Vamos de Dempsey Vamos de Dempsey, deixa o homem jogar Tá, o draft mais maluco da história Que começou ruim Deu uma reviravolta aqui Ficou melhorzinho Ai, mandou o Donnarumma ainda e o Neuer Pô, acho que o Neuer vai ser o caminho né Queria o Donnarumma? Queria Mas não vai me dar entrosamento nenhum Deixa eu botar o Neuer que é melhor que esse aqui Rapaz do céu Não é que deu jeito do negócio? Ainda é um time meio mais ou menos Precisava de um atacante melhor né Pô, me mandou um francesão aqui Que não vai ajudar em nada Mas vou pegar ele Cara, precisava de um centroavante melhor E agora só tá vindo ponta Folden, Vini Jr Deixa eu botar o Vini Jr pro time Pensei que ia ganhar mais entrosamento Mas não ganhei Hmm, Abraham Bem mais ou menos E pra fechar Cara, me dei mal é no ataque Eu me dei mal no ataque Dempsey Se entrar aqui Não muda nada né Quem que tá sofrendo de entrosamento é o Cross Mas se eu fizer essa mudança Vai pra 191 O problema é jogar com o Cross de meio campo ofensivo né Meio que dói No geral o time ficou bom né Deixa eu arrumar o banco de reservas 192 Deu pra salvar aqui muito bem esse time mano Essa é a verdade né O que eu vou fazer? Vai começar a partida Tá Eu tô pensando Em realmente deixar o Cross jogando um pouco E talvez botar o Werner de centroavante No lugar do Morientes Ou botar o Werner aqui Acho que vou botar o Werner aqui ó No lugar do Cross tá Vamos ver se vai dar essa liga Ah, tem esse treinador que pode nos ajudar um pouco Ou então isso aqui Eu vou pegar isso aqui A gente tem mais jogadores aí do campeonato inglês 192 cravadinho Um draft meio estranho Foi se aquecendo Começou ruim Ficou médio Terminou bom né Foi draft do ruim Medio e bom Essa é a verdade E vamos testar o time Hum Pegamos um time também meio suado Acho que o draft hoje tá fraco hein rapaziada Olha o time do cara Começou com eles Eu acho que ele vai desistir né É Só queria jogar uma partilhinha amigo Só isso Dito e feito Desistiu Vamos pro segundo jogo Agora pegamos um cara mais brabo né Com um time cheio de cartinha pelona A gente vai ter que confiar muito nesse Morientes tá Ó Vamos tirar aqui o Cross Já vai entrar o Werner E vamos embora Começou com a gente a bola Crossinho Esse desfila ó Esse desfila tá vendo ó Ele vai desfilando Mano tá lento a jogabilidade aqui Já senti que tá meio estranho Tudo bem eu tava com o Cross Mas não é isso não O cara já pediu pra parar o jogo Com quem estamos lidando aqui rapaziada Ah não Meu Deus Esquece O cara acha que mexeu mais no time né Bora Madison Quem é esse cara que tá marcando aqui Boa bola Aí driblou hein Aí driblou Aí driblou Aí driblou Aí driblou Aí driblou Aí tocou Aí fez o gol Só pra dar aquela zoada Vambora Vamos lá hein O cara mexeu no time de novo A gente fez um golaço ali E ele deve ter ficado pistola Deve ter mudado aí alguma coisa pra ficar melhor Acabou a jogada de novo Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora É o Jorginho de novo Olha o Jorginho Olha o Jorginho Faz o gol Ai O problema é que É o seguinte mano Ele tem uns caras muito apelando o time Tipo o Mbappé O Mbappé Tots Ou Tots Eu nem sei Ai caramba Voltou no pé dele Agora tomei empate Se eu não for esperto Eu vou perder o jogo Ele tem uns caras muito brabos no time Ele tem o Hazard Mutante O Mbappé Tots Ou Tots Nem sei E esses caras fazem a diferença Então eu tenho que ficar ligado Não posso brincar tanto Foi jogado Dempsey Nossa Dempsey não deu Não deu Não deu De novo ele vindo aqui Com o Hazard 96 Ih Vou tomar Ai vou tomar Vou tomar Não Passa aqui Passa aqui Boa bola Nem foi boa Nem foi boa Boa jogada de novo Sai daí Atrapalhando Faz o gol Boa Golaço do velho 2x1 De novo Vindo com o Hazard Sempre com o Hazard Daí não Olha isso Eu roubei A bola A bola voltou Para o Mbappé Todo mundo ficou olhando Boa Jorginho Boa Vai passar ali Bolão Pegou o goleiro Vai 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 Descanteio Cadê o Morientes Está lá atrás Morientes é bom Para cabecear a bola Isso eu estou ligado Pelo menos ele cometia gol Na BD Real Para caramba de cabeça Vai Morientes Nem para pular Aí me quebra São Morientes Sempre bola nas costas Eu tenho que arrumar Esse lado O Arnold está levando Bola nas costas O tempo todo Bola passou Voltou Vambora Boa jogada Boa Boa Ah não O Morientes está mal Vou ter que mexer no time Mas não está legal Esse Morientes aí Não está rendendo nada Olha o Mbappé Cuidado 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 De novo A gente bloqueando bem O Neuer Saiu mal Vamos fazer o seguinte Vamos ter que fazer Uma aposta aqui Rapaziada Werner vai ser o centroavante Morientes vai vazar Correndo Não está jogando nada Davies vai entrar Porque o Davies é muito rápido Vai puxar aqui no meio campo Vamos ver o que vai rolar Agora o time tocou O Werner já apareceu melhor Que o Morientes Ai Mas finalizou Que nem a cara dele Fiz mais mudanças no time Botamos o Dani Alves No lugar do Telles Vamos ver Tentando arremendar Tipo nosso time Está muito bem no ataque Só que está tomando bola Nas costas o tempo todo Lá atrás Principalmente O Arnold A gente está jogando muito mal Só que eu botei O Dani Alves aqui Já foi bem Marcou bem Boa Davis Vamos embora Boa jogada Opa Não Vamos tomar o gol Sai mal ali Com o zagueiro Ai ficou para trás Do nosso zagueirão Boa Nossa senhora O que foi isso Nossa senhora Boa jogada Jogadaça Ai Mané perdeu Boa jogada Vai Dempsey O Tapa Não Passa horrível Era fácil Então eu passe Para o Mané Mano Boa jogada Do Mané Boa jogada Do Manézinho Boa jogada Boa jogada Ai pegou Vamos embora Vamos embora Boa jogada Tentar um chute Fora da área Para ver Explodiu Vai 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 Desiste não Boa jogada Faz o gol Lá atrás Nossa que defesa Impossível Mano Descanteio Foi uma defesa Meio que impossível Ali Convenhamos Uma bomba Esquece 3 a 1 Tudo bem Era para ter saído No lance anterior Esse gol Ele salvou De uma forma Impossível Que eu nem Entendi Vamos tomar Agora Vamos tomar Vamos tomar Ih Pollard Chegou na hora Está valendo Isso aí Está valendo Isso aí Levou Bem de novo A zaga Jogada Está impedido Não Dempsey Demorou 3 anos Para fazer A cavadinha Boa jogada Nossa O toquinho Do mané 4 Mano 4 a 1 Mano E hoje Eu só estou Meio que no drible Mesmo Só estou Pelo drible Vocês podem notar Que eu estou O tempo todo Carregando bem a bola Fazendo uns driblezinhos Legais E o cara Deve estar pistola Mano Lá vem de novo Boa jogada Toma né Nossa 5 a 1 Toma No final das contas O draft Que começou ruim Ficou médio Terminou bom Terminou bom demais Na verdade Que isso Rapaziada Vários golaços Aí 5 a 1 Tá maluco Vamos fazer o seguinte Vamos terminar Que terminou muito bem Espero que vocês tenham curtido Tamo junto E até mais Tchau